Tudo bem com vocês? Trazendo mais um videozinho aqui para vocês com as últimas notícias, as últimas informações do dia. Já quero estar deixando os créditos ao canal Gazeta do Povo. O link vai estar logo aqui abaixo na descrição. Antes de soltar o vídeo, quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal e se puder dar essa ajuda. Se curtir esse tipo de conteúdo, já aproveita e clica no botão aí abaixo, inscrito e inscreva-se. Deixe também o seu like, que ajuda bastante no engajamento do vídeo aqui na plataforma. Beleza? Agora, sem muito enrola, vamos ao vídeo. Eu estou aqui então com o deputado Deltan Dalanhol, deputado pelo Paraná. Sei que ainda não se acostumou muito com essa ideia de deputado, mas já está trabalhando muito como deputado. Muito obrigada por aceitar essa entrevista. Eu sei que os dias estão corridos e quero justamente divulgar aqui, para quem não teve a oportunidade de ler a sua coluna desta semana na Gazeta do Povo, as ações que você, como deputado, já impetrou nesses primeiros dias de trabalho. E parabéns, porque é isso que a gente espera de um representante do povo. Legal, Cristina. Obrigado. Para mim, que é um prazer estar com você, estar com o público que te segue, que é engajado. Como a gente precisa formar comunidades para lutar pelas...